E os Defensores do Universo Eu sou Adam, Príncipe de Eternia, Defensor dos Segredos do Castelo Brasco Este é Pacato, meu melhor amigo Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que aguia minha espada mágica e disse Pelos poderes de Grayskull Eu tenho a força Pacato transformou-se no possante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do Universo Só mais três pessoas conhecem o segredo Nossos amigos a Feiticeira, o Mentor e Gorpo Juntos defendemos o castelo de Grayskull contra as forças malignas do esqueleto Tchau, 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 t